Pedro Bruna Colecionáveis trazendo para vocês mais uma novidade. Gibizinhos da Barbie, lançados pela editora Abril dos anos 90. A gente vai mostrar para vocês. São gibis pelo formatinho, chamava-se formatinho, que é o padrão de 13 por 19 centímetros. É um padrão da época, que inclusive tem bastante ainda hoje, mas esse título não existe mais. É somente da década de 90. Eles estão lindos, em ótimo estado, não tem avaria, as cores estão bem vivas. As histórias da Barbie, Skipper, Candy, todos os personagens da época. É muito interessante, é muito bacana. Eu, particularmente, tive na época de criança, então remete a um saudosismo muito grande. É muito bom rever esse tipo de produto. Estão muito bonitos. Essa aqui é a edição 37. Tinha também as propagandas da época. Uma curiosidade bem legal também é que existia o clube da Barbie. As pessoas se correspondiam através de cartas para trocar experiências, trocar produtos. E as pessoas passavam seus endereços, caixa postal. É uma nostalgia mesmo. E essa é a edição, que é a edição 39. Essa é a de maio de 1995. A edição 39 é de julho do mesmo ano. Com o mesmo formato. Histórias, algumas curiosidades. Temas relacionadas ao clube Barbie. Igualmente em ótimo estado. Propagandas da época. Foram edições lançadas pela Editora Abril, licenciadas pela Matel. Tiveram início em 1992. E assim foi nos anos 90 em diante. Nós quisemos trazer essa novidade para vocês acompanharem. Muitas pessoas não conheceram, não tiveram oportunidade. E agora a gente veio trazer dois exemplares da época. Já estão disponíveis para venda em nossa loja. O produto vai ser vendido pela dupla. É um único anúncio. E se você gostou, deixa seu like. Se inscreva em nossa loja. Ativa o sininho para acompanhar as novidades que entram por aqui. Estão sempre entrando. E até a próxima. E até a próxima.